Se eu me candidatar, você vota em mim, se eu me candidatar, você vota em mim, eu voto sim, senhor, eu voto sim, senhor. Olha, vocês se preparem, muito bem-vindos, vocês se preparem, porque vocês estão diante de um futuro conselheiro municipal de São Paulo. Eu me inscrevi hoje, é, eu me inscrevi, ai, que nojo, já na fila da inscrição, na inscrição online, já dá um nojo, que dá vontade de vomitar, eu vou, ai, eu vou resumir a ópera pra não ser muito cansativo. Já na entrada, já na entrada, eles falam assim, sexo de nascimento biológico, falam, ai, graças a Deus, é uma conversa vertebrada, né? Porque quem tem dificuldade de saber se é homem ou mulher, olha no meio das pernas, o que você tem no meio das suas pernas, é o que você é. Não, ai, eles falam, ai, assustou mais, ai, eles falam assim, sexo biológico, ai, que bom, né, homem ou mulher, você conhece outro? Ai, eles criaram outro, masculino, feminino e intersexo, trans, ai, que nojo que me deu, uma coisa assim, que não tem, entendeu como, sabe, assim, vamos fantasiar. Aí, como depois embaixo, depois do primeiro nojo, aí vem o segundo, o segundo é assim, você se sente o que, você, homem, trans, um monte de opção, e lá embaixo, tá escrito assim, Homem cis ou mulher cis, eu falei, eu acho que eu sou homem cis, né, eu sou homem, mas qual que é a dúvida? Ai, que nojo, ai, você vai comentar nesses grupos medíocres que eu não gosto, só entrei num grupo desse, que já me botaram pra fora, falei pra mim, é, eu se grupei eles, sabe essas coisas, gente? Escreve assim, ai, eu contei disso, achando que eles iam achar, guarde os seus preconceitos pra você. Aí o cara que me encheu o saco pra eu entrar, que um pé no saco, que encheu o saco pra eu entrar, Fim da alma de O democrata sabe como Um tonto Guarde as suas opiniões Pra falar pro inferno Bom, a verdade é que eu vou fazer campanha Eu vou virar conselheiro municipal Depois eu vou falar um número Pra vocês votarem Será que a Tiririri Faz mágica Só entra sequelada Esquisia, que nojo Muito nojo O novo presidente da Braskem Já foi indiciado na Lava Jato Ah, mas qual que é a novidade? Ah, ele foi um descondenado Ah, mas qual que é a novidade? É, e pior Ele foi indicado Pela turma Da Nova Odebrecht Vocês acham que aí tem Tem roubo no meio? Não, vocês acham que já tem Filantragem? Não, não Imagina que não Imagina que não Antes era Marielle vive enchendo o saco Ai, que encheção de saco Quando vazou Que quem matou ela foi a companheirada Eles pararam na hora com a campanha A Globo não abriu mais A Globo que lançou o negócio Para acusar o Bolsonaro Não falou mais no assunto Quando perguntam para mim Quem matou Marielle? Eu respondo Ah, foi um pequista Uma guerra de quadrilha interna Ah, e eles ficam Tem gente que faz beicinho Ai, para essa turma do grupo Claudinho Leite É você Apresente-se nesse palco iluminado Tem voto impresso O boca de veludo É você que é o retrocesso Contagem pública Do voto tem que ter Sem roubalheira Vamos vencer Somente isso aqui para nos salvar Somente isso aqui para nos salvar O resto É conversa fiada O resto é conversa para boi dormir Está certo Só isso Ah, e ainda esqueci de falar E ainda tive que mandar O meu atestado de antecedentes Para fazer inscrição Para ser conselheiro Eu falei Nossa, e o presidente da república Mandou o quê? Aquele foi o partido da toga Que organizou E fala assim Ai, a nossa democracia Sabe aquela democracia Orquestrada Ela precisa de alguém como você Libera ele Eu falei isso no mercado A mulherada deu risada Quase que eu faço campanha Já Que gracinha Eu quero aproveitar este momento Para agradecer Fátima Fátima Brás Carlos Chagas Santos Queridíssimos Homero Maganinha Muito, 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 muito obrigado De coração Fatiminha Carlos, Homero Pela generosidade de vocês Porque você aí sabe muito bem Que este canal foi propositalmente Desmonetizado Com o claro intuito de Desestimular a produção de vídeos Mas eu sou teimoso E continuo produzindo os meus vídeos E você, pelo jeito, é mais teimoso ainda Porque o assiste Me assiste Todos os dias No entanto Para manter em pé Este canal É fundamental Que você contribua Para contribuir Com este canal O Pix é Contato Delposo Arroba Gmail .com Ou pelo QR Code Se você estiver no exterior O Paypal É o Daí Delposo Tá bom? Muito, muito, muito Obrigado Quero mandar um beijo Para o povo do Olhar Cínico Ai, como você é cínico Como você é cínico Jaque Mendes Daniel Mansur Jorge Barbosa Jorge do Tempo do Pânico Nesta sexta-feira 21 horas Eu estou No No Olhar Cínico No canal do Olhar Cínico E estou também com Hermes Olha Tá certo? Então, olha Muito obrigado Não percam Foi uma conversa Muito agradável Muito agradável De coração Tá certo? Eu vou acompanhar Depois de fazer o programa Com Hermes Tá certo? Olha Muito obrigado mesmo Um abraço Para vocês Muito sucesso Tudo de bom Tudo de bom Para vocês Tá certo? É Esperança Respeito Respeito Eu sou a garota Propaganda do Banco Laranja Respeito Nós emprestamos um jatinho Para o presidiário Virar presidenciário Respeito É E já recuperamos Todo o investimento Com o Pix das empresas Cantar o hino Ai que nojo Quanto voto Binha Estou em Miami Com o meu charuto Ai nós vamos pagar A conta do charuto Dela né Bonitinho Parece o Salles O Salles É uma cara de distraído Eles não falam Em contagem pública Eles não entendem nada Parece um bando De sei lá o que Andando por aí Isso porque são os patriotas Se imagina os outros Seguelados E A Califórnia oferece Mudança de sexo grátis Para imigrantes Ilegais Senhor Por favor Por favor Eu queria Solamente um Um Travajito Não cortar O que eu tenho Ai ele vai preencher A ficha De estrangeiro Do conselho Municipal Como você se sente Ai não tinha um alienígena Qual é a opção Alienígena Eu sou um L Que nojo Que nojo Simples assim Meu Tuiuiu Cantava noite e dia Cantava noite e dia Sem parar Constituí a minha Alegria Que o luxo Da cidade Quer roubar Aquele Tuiuiu Foi quem me deu Inspiração Para fazer Para fazer Meu primeiro Samba Canção Aê Esse aqui Alfrido Tuiuiu Mato Grossense E Justino Nosso búfalo Da ilha De Marajó Meus amigos A missão A missão de vocês É muito nobre Libertar os presos Políticos do Brasil Não só aqueles da Farsa do dia 8 Que a mídia Extremamente corrupta Chama de atos Golpistas Bem como outros presos Políticos Como Daniel Silveira E tantas outras pessoas Essa é a missão de vocês E nós estamos com vocês Sempre Obrigado Obrigado Ah eu quero mais o Dadá Eu gosto do Dadá Ah eu vejo o Dadá Todo dia Eu quero mais o Dadá Vem cá Vem cá Macaco Eliseu Macaco Eliseu Apareceu Na minha vida Durante as olimpíadas Píadas de Paris Lembra Que enfiaram um macaco Na propaganda do Brasil E depois tiraram E falaram que é preconceito Ele falou Por que é preconceito Eu não posso Ele não parece humilê Assim de perfil Eu quero mais o Dadá Tem Tem Dadá para os íntimos No Dadá para os íntimos Você acompanha todo dia Vai Eliseu No Dadá para os íntimos Eu converso com os meus seguidores Em um clube extremamente fechado Fechado Na plataforma mais livre do mundo O Telegram Tá certo? É lá que eu converso com eles Faça parte desse grupo fechado Eu falo coisas de um modo diferente Do que eu digo aqui E não só Coisas que absolutamente Eu não posso dizer aqui Por questões óbvias Tá certo? Tá certo? Tem também o Dando uma banda Vem cá Cleide A única girafa Trans Amazônica O Dando uma banda É o meu canal De turismo Onde eu dou preço De passagem Dica de viagem Passeio por São Paulo E em dias chuvosos Faço até receita De cozinha De coisa que é uma delícia No ar Agora você aprende a fazer Bolo de fubá com tapioca Uma delícia Vai lá Tá aqui nas descrições do vídeo E já se inscreve Já se inscreve Silvestre O único tucano Que não tem medo De telhado de vidro Silvestre Todos os dias Todos os dias De segunda a sexta Às nove horas da noite Tem o mimimi Eu e Hermes Magnus Conversamos Sobre as notícias Do dia De um modo Bastante especial É ao vivo Aí a gente fala Junto Todos os dias No canal do Hermes Tá aqui nas descrições O vídeo Tá certo Muito bem Muito bem Muito bem E A saideira Essa é ótima Um professor Professor de sociologia Você já viu o estilo A barbinha Você já viu o oclinho Esse estilo Ele processou Uma agência de notícias Após essa publicar Uma foto afirmando Que os esquerdistas São todos parecidos Ah Ele jurava Que era ele Na foto Depois ele viu Que não era ele Era parecido Companheiro 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 Usa adesivo Ai que nojo Número 50 Fica com aquela cara De sequelado Acha que Tudo é seguro Que Ai Não podia ser mais seguro Ai meu Deus Ai meu Deus do céu E um outro cara Mais torto que esse Processou Levou o Tinder Pro Procon Ele falou Que ele pagou Quatro anos Só pro lado da bola E não comeu Ninguém Não encontrou Com ninguém Ai me pus A chorar Você quer postar Aqueles os dois Eles vão ser Conselheiro municipal Vocês querem postar Eu quero Como sempre Agradecer Muito 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 Obrigado A Deus Por estar Aqui Zenith Silvestre Claudinho Leite Vocês confiaram a mim A este canal O talento de vocês Muito obrigado De coração Felipe Gimenez Pela contagem Pública dos votos Paulo Zubaram Meu amigo médico Que nunca se vendeu As palhaçadas Dos laboratórios É você que está aí Obrigado Por tudo que você faz E fala pra mim Até amanhã Se Deus quiser Ele há de querer Ele é divertido É antenado E é corajoso Ai, ai, ai Que nojo Ai, ai, ai Que nojo Fui Obrigado Até amanhã Se Deus quiser Tchau Au revoir Tchau 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 Tchau